Oi, boa tarde. Eu me chamo Leonardo Saís Silva, sou do povo Pancararu, nasci em São Paulo, mas aos quatro anos voltei para a minha aldeia, Pernambuco, e atualmente estou aqui em São Carlos. Então, eu pertenço ao povo Pancararu, a nossa língua materna, a gente hoje em dia não fala mais, por conta de várias influências, tanto do catolicismo quanto de senhores de engenho, muita coisa aconteceu na minha aldeia, e a gente perdeu a língua, não por completo, mas perdemos. O toré, assim, não necessariamente é a língua, Pancararu, sabe, a gente acredita assim mais como uma melodia, porque como teve muita influência, muita mudança, hoje em dia a gente não fala mais da forma que era antigamente. Uma tradição, uma festa, dois festejos na verdade, é a Corrida de Umbu, onde os Pancararu se reúnem, tanto os que estão dentro da aldeia quanto os que estão por fora, se reúnem para fazer a queima do cansanção, que é um ato de purificação para a gente, também de defesa, e a cansanção é a ortiga, e o toré. O toré é o festejo principal da gente. Eu curso ciências biológicas, ingressei esse ano, esse ano de 2018. Eu escolhi ciências biológicas porque na minha aldeia não tem professor capacitado de biologia, mas também pela paixão que eu tenho por essa área. A primeira dificuldade que eu encontrei ao chegar aqui foi, tipo, como fazer, onde vou ficar, sabe. E também depois o choque de realidade que foi muito grande para mim, como nunca tinha saído dentro da minha aldeia, né, quando eu cheguei aqui para mim foi tudo novo, mas hoje já consigo me adaptar. O que eu gosto é como, posso falar, a interação das pessoas com a gente, sabe, de uma maneira ou de outra elas procuram conhecer os indígenas, saber mais sobre a história da gente. Eu gosto dessa interação, é muito gostoso isso. Assim que acaba a minha graduação eu pretendo voltar para a minha terra, né, Porém, eu pretendo continuar estudando, né, na área de biologia e chegar a um futuro mais, assim, ter mais alguma formação no futuro, sabe. There you go. Obrigado.